Amor Seja que eu não tô mentindo, eu quero você Pra ser minha mulher querida e por toda a vida só amar você Pra ser minha mulher querida e por toda a vida só amar você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cá, benzinho Vem, amor, vem me dar o seu calor Vem que eu te dou o meu amor Quando eu digo que te quero por você me desespero, você diz que não Amor Você ri e acha graça quando eu digo que estou doidinho Que amor Olhe dentro dos meus olhos, veja que eu não tô mentindo, eu quero você Pra ser minha mulher querida e por toda a vida só amar você Pra ser minha mulher querida e por toda a vida só amar você Pra você me dar amor e muito carinho Vem sentir o meu calor, vem cá, benzinho Vem, amor, vem me dar o seu calor Vem que eu te dou o meu amor 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 Legenda por Sônia Ruberti